E agora, gente, nós vamos saber da situação da Santa Casa da Capital, porque além do excesso de pacientes com a Covid-19, a Santa Casa de Campo Grande relata também, gente, que ela chegou ao limite da capacidade para atenderem não só os pacientes com a Covid, mas para outras doenças também, né? Nós vamos acompanhar agora uma reportagem da Giovanna Dalsaker, que vai mostrar para a gente como está a situação da Santa Casa na Capital. O momento crítico vivido pela Santa Casa de Campo Grande foi relatado em nota enviada à imprensa na última quarta-feira. Segundo o texto, o hospital não tem mais capacidade para atender pacientes não Covid-19. O aumento no número de casos de vítimas de acidente de trânsito e de agressões, por exemplo, começou no último final de semana. Antes disso, segundo o hospital, esse tipo de atendimento havia tido uma queda de 33%, com o início das medidas mais restritivas aqui na capital. Imagens cedidas pelo hospital mostram a situação caótica. Treze pessoas em situação grave aguardam vagas para a UTI. Sete delas estão entubadas na área vermelha do pronto-socorro. Uma recebe ventilação manual. A outra metade dos pacientes está em leitos nos centros cirúrgicos. Com as salas ocupadas, segundo o hospital, não há como fazer outras cirurgias. O coordenador do núcleo de regulação da Santa Casa, Fabiano Cansado, classificou a situação como desesperadora. Nossas salas do centro cirúrgico estão ocupadas com pacientes necessitando de CTI. Infelizmente, está muito acima da nossa capacidade. A situação está desesperadora. Solicitamos encarecidamente consciência da população para que possamos controlar essa pandemia.